Música Ele não bebia, não bebia Eu namorava a Bianca Ticaracatica que deu o nome Ticaracatica Ticaracatica A Piquenica Vamos lá do Ticaracatica Vamos, ele que criou Aí bicho A Sabina convidou ela pra ir pro carnaval de Salvador Não, ia eu e ela E a você e a Sabrina Só que eu não queria, tanto que você falava mal de Salvador Eu falei, essa bosta de Salvador Eu já tava meio brigando com a Sabina É, ele falou, não vou Aí ela falou, vou levar a Bianca Acompanhar a Sabina era complicado, meu É que ela ia fazer pra RTV, né? Sim, ela ia fazer os trampos E eu ia pra passar nervoso Ela ia fazer a lançamento da Playboy Eu ia, óbvio, gostava, tinha que estar junto Você ouve uns negócios, sabe? Mas é aprendizado, queiro ou não Aí eu falei que eu não ia Briguei com ela, falei que eu não ia Ela falou, então eu vou levar a Bianca A Bianca era a namorada da namorada Eu falei, não, cara, eu vou Eu falei, você vai? Pra Salvador Eu falei, você já vai solteira, então Já vai solteira Não tamo namorando mais, já vai solteira Não, não sei o que Eu falei, você vai? Vou, eu te levo no aeroporto Na sua última vez você vai me ver Foi mesmo Levei no aeroporto, tchau Tamo tá solteira, terminei Aí esse louco falou O que a gente vai fazer, Carlinhos? Fudeu nós dois, né, sozinho Ele nunca me esqueceu Ele tinha o Eclipse Vermelho O Mitsubishi Eclipse Aí ele falou, vamos pra Maringá? Eu falei, cara, o que que tem em Maringá? A gente não tem carnaval Vamos, vamos pra Maringá Não, a gente nem conhecia o Joker Nem Nossa Senhora O Joe era, não, você era só os da Night também, não? A gente se conheceu A gente saiu um dia lá, dois dias É, a gente saiu lá Bicho Aí fomos, montamos no Eclipse Vamos pra Maringá de carro, velho Os dois loucos E fomos embora Aí chega em Maringá E você me apresentou a tua família E tal, e conversa com Aí fomos um dia numa festa, velho Uma festa Um dia à noite E esse, onde ele parava o Eclipse O Eclipse negro ia tirar a foto Achando que era Ferrari A Ferrari, pá E tirava a foto do carro dele Tá, gente, caralho Eu confesso que eu achava também Que o Léo Jaime no Rio tinha uma É, nós estamos A dele era vermelha É que essa minha Eu comprei de um japonês louco Eu lembro E ele comprou uma vermelha e o Ferrari Ele mandou pintar igual Então, meu, parecia muito O Léo Jaime tinha uma dessas Era a Ferrari Na mesma época Quando eu estava a fazer faculdade Eu me lembro que era igual a Ferrari Eu sei qual era Fomos pra uma festa Num bar e tal Aí lembro que o cara falou Tá tendo uma rave E eu nunca fui em rave na vida Não sei aonde Não gosto de rave Falei, puta, vamos pra rave, né, meu Vamos, carinho Vamos pra rave E os dois Esse carinho, Julio Ele me saiu da do bar Me acelerando Primeiro ele entrou numa rua Tava tendo uma feira Ele quase matou dez E eu me cagando no banco do lado Assim, ó Aí ele chegou na rave Ele não tava nem bêbado Ele foi estacionar Ele deu num barranco Ele quase arrancou o para-choque do eclipse Eu falei Meu pai do céu O cara era muito baixinho Pegou o barranco de baixo Meu Deus do céu Aí chegamos na rave Aqueles puta louco, né, velho E, meu, você nunca tinha Abaforado lança Nunca na vida Eu não gosto Aí os negros vão pro lança Eu falei Pô, lança Dá uma baforadinha legal Você fica Aí, depois passa Falei, carinho Já cheirou o lança Ele falou Não Falei, tá aqui E fiquei com a turma lá Conversando, bicho Eu tô de costas Eu ouço Rave, gente Rave, rave Eu falo Que isso, cara Ele passava correndo No meio da galera Gritando Rave, gente Com o braço pra cima Doze pessoas Rave, gente Rave E eu, cara, que isso, cara Carlinhos, tá bem? Tô bem Rave e corria E o que virinho pra lá Cheirou o lança Ficou muito louco Não, ficou muito louco Aí o que aconteceu? A japa voltou do carnaval Ele tretou Quando ela terminou com a japa Foi logo depois? Uns dois meses depois Não sei se foi logo depois Não, eu terminei Foi no final do ano É, a gente ficou em crise Depois dali É, sei lá Isso aí, a gente terminou em novembro Terminou Fim do ano Aí me liga Ah, gordinho, tô triste Precisamos sair Falei, ah, vamos sair, né, Carlinhos Os dois solteiros? Os dois solteiros Mas eu não bebia, ele não bebia Acho que ele não chegou a terminar Ele ficou um tempo terminado Depois voltou Não É, eu devo umas tretadas Dessa vez, mas dessa vez Foi quando você terminou mesmo É, fim do ano eu terminei Foi em novembro ou outubro É que eu me lembro Você inventou de fazer Você inventou de fazer a merda aqui Foi, foi uma troca, né É Aí, bicho Vamos sair Falei, vamos sair, Carlinhos Vamos sair, que a gente sai Vamos sair nós E puta, dois é Ruela, né, meu Aí nós fomos num bar em Moema Nunca me esqueço, cara Nós sentamos Ele não chegava em Moema E eu não chegava Falei, fodeu Ninguém vai chegar em Moema Falei, a gente Você vai tomar alguma coisa Mas o que nós vamos tomar, velho? Aí nós fomos tomar Caipirinha de saquê De frutas vermelhas Que é docinha, lembra? Eu presti Aí começa, é Porque ninguém bebia Eu não gostava nem do cheiro de uísque Aí nós começamos a tomar Caipirinha de saquê Aí começamos a sair Eu saí um mês com ele Eu falei, chega Eu não aguento mais Eu vou morrer Eu vou morrer Eu falei, eu não saio mais O Malabi também O Malabi a gente fez umas bem top A gente vai contar Eu parei, eu falei, eu não saio Mas a nossa dose 70 Você não fez igual a nossa Não, a do chiclete Eu sei Não, mas Calma lá Eu queria depois Acho que a gente pode Eu quero muito contar essa história Pós Sabrina Mas era legal a gente contar Bruna de vocês Não, da TV Porque o sucesso do rádio veio A gente falou de Sabrina Pra quem não sabe O Carlinhos namorou dois anos com a Sabrina Isso Assim, a Sabrina Arrebentando Mas vamos chegar lá E o Carlinhos Fez sucesso com a gente no rádio Né, Carlão? É E a gente começou dali Não se largou mais Não se largou mais O Carlinhos morou comigo A gente morou junto Ele namorou a produtora também Lembra que ele namorou a produtora? É, a Mayla A Mayla, lembro Puta que pariu Puta cada treta Namorou e não E eu também A gente ia pra casa dela ver filme Lembro demais Lembro Nossa senhora Aí eu lembro do Carlinhos Namorou a produtora Né, a querida Mayla Comprou o carro da produtora Comprou Primeiro carro da vida dele É verdade Primeiro carro da vida E aí, meu velho A gente foi pra TV, né Foi A gente foi pra TV 2003, né 2003 a gente foi pra TV E a TV Pra todos nós aqui Foi uma Foi realmente uma mudança de vida Foi Porque o rádio não pagava bem E não paga até hoje Nunca pagou até hoje Nunca pagou E não paga Mas a televisão É outro patamar Você consegue ganhar um dinheirinho É, a visibilidade aumenta Pô, dá pra eu mudar aqui? Dá, né Pô, o jeito que você quiser, velho O que você quer fazer? Porque o TGHT Quer ficar na frente de vocês, mano Aqui assim, ó, melhor Posso dar uma ideia? Tipo do bolo ali Agora já foi Agora acabou de quebrar Agora já foi Assim tá bom, tá ótimo Não Posso fazer um bom pra você? Pode, claro É porque fica na frente Eu não vejo vocês Não, você vai ver agora Faz assim Arrumei pra tu Aí Ah, sim, fica de boa Arrumei pra tu, cupado Você vê a gente, pô Vê a gente aqui Não vai comer Aí eu me... Cusão, meu caralho Tu vai comer Os caras tem 20 bordões Meus, meu caralho É bom, melhor Carioca demais Carlinhos, tu já comeu estragonófico? Não Tu vai comer Tu vai comer O Edu Sabe que o Edu fala a mesma coisa Gosta de bolinha de cenoura, cupado? Gosto Tu vai Se prepara, cupado Tu vai comer Melhor bolinha de cenoura do mundo Sempre quis levar meus amigos Nas coisas legais E aí A televisão Nos trouxe Muita visibilidade Cara, nunca mais vamos esquecer No começo A Sabrina veio trabalhar no pânico Com a gente E eu... Rádio 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 Ela veio pra rádio Mas é... Não, mas foi rádio e televisão Foi quase junto É, um mês Ela veio Ela foi convidada no... No Work Week No Work Week Deve ter sido em julho, agosto E a gente começou em outubro Isso Isso mesmo Porque o Tutinha já tinha ideia de fazer o programa Não, já tava na... Tava fazendo já piloto Já tava encaminhado O negócio já tava fechado Mas ela começou só tinha rádio Não, rádio mas era... Já tava fazendo piloto Eu sei a Kupfer, né? Só que ela fez a Fazenda Tava meio... Ela saiu depois Fazenda não Casa dos Artistas Casa dos Artistas Ó, o Carlinhos Fala mestre Nunca mais vamos esquecer Aí... A Sabrina no meu carro O Carlinhos no meu carro Nunca mais vamos esquecer E esse cara ficava assim Não era um carro O Renault 19? Não, eu tinha o Peugeot 307 Ah, não, não Ainda não era Se bobear era o Peugeot E como era o nome daquele primeiro Peugeot Que você teve feio pra caralho? Como era o nome daquele carro? Peugeot não Era Peugeot Era Renault, Renault A primeira dirigida que eu dei na vida Foi com o Carlinhos Foi, foi mesmo Com puta cagaça na 23, lembra? Golzinho, golzinho preto Sem ar, sem nada Primeira viagem Primeira viagem que eu fiz Foi com ele Primeira vez na estrada O Carioca feliz pra caralho Ele ia com o maior prazer, sabe? Todas essas baladinhas A gente ia junto E aí Eu me lembro do Carlinhos É Eu no carro Aí ele falava assim Essa japonesa vai ser minha Aí eu virava pra ele E falava assim Tá comendo merda, moleque? Essa mulher É a mulher mais desejada Hoje do Brasil É a japonesa mais falada A mulher é fodida Você acha que ela vai dar trela pra você, Carlinhos? Vai tomar no seu cu Aí ele falava assim Malabir Ele me chama de Malabir Por causa do cachorro da TV Colosso Que era vesgo Que era vesgo Quem me chamou de vesgo Malabir Pode anotar aí Essa japonesa vai ser minha Eu falei assim Para de comer merda, Carlinhos Se enxerga, tu é feio pra caralho Parece que ela tá todo atropelado Paulada na cabeça Você acha que essa japonesa aí, meu? Todos os caras... A japonesa já era um absurdo Não, querendo... Todos os caras se matando por essa mulher Tipo o Juliette A Sabrina é meio Juliette hoje É, pô... De status, né? Não, sim Sim, sim, sim Tinha, ela saiu do Big Brother Todo mundo só falava da japonesa Ela não ganhou Mas ela era badalada E o único Big Brother que eu vi de coração Era o dela Eu também Justamente por ela Foi o único Fala, mano, o que é essa mestiça puta mina da hora? Foi o único Big Brother que eu vi Eu gostava de ver ela na piscina Eu não lembro porquê, mas foi o único Eu lembro que é assim Você já dá uma descascada já ou não? Não, mas... Opa Eu vou na farmácia Carioca, você para o carro que eu vou na farmácia Aí eu parava o carro Falei na farmácia Esse aqui Meu velho Cara, parecia que entrava uma trilha assim Tava doente Dito e feito O filho da puta insistiu tanto no dia Eu falei Nem fudendo Em Maresias Ele aparece com a Sabrina De mão dada Eu falei Nem fudendo Esse moleque fez isso O mendio O office Que filho da puta Mas aguentou cada uma também Que eu vou te falar Você tá com a japonesa Puta, aí fudeu Ele ficou O Carlinhos virou uma chave Eu lembro que quando a Sabrina Entrou Virou uma chave Né Carlinhos? Você virou Você ficou um outro cara Tipo o cara Você ficou fragilizado É, o homem apaixonado Ele abaixa todas as guardas Ele mudou Ele passou cada um Não, não, quando ele começou Quando ele começou a ficar com a Sabrina Ele já mudou Ele ficou um outro cara Eu falava com ele Ele tava Ele tava Lobotomizado Quem não Quem não Não, era a idade Era a mulher Mas é O bicho Moleque Ele ficou A maior deusa do Brasil Na época Tiazinha Feiticeira Era a Japa É A Japa era foda Cara Carlinhos ficava muito Noiado Você ficou noiado Você ficou Bicho, nós vamos fazer um evento Uma vez Nunca me esqueça Lá em Fortaleza No Beach Park Beach Park Ah, um evento De um dia No dia seguinte A gente tinha o dia inteiro No Beach Park Eu lembro Eu namorava a Bianca E namorava a Sabine Levamos as mulheres E tal Fomos no dia seguinte No Beach Park E eu queria ficar com ele Eu e ele Zoando, descendo Do escorregador Vamos tomar sol, Carlinhos Falei, não vou Eu não quero tomar sol Eu vou com bola ali rapidinho E a Bianca falou Vamos embora Carlinhos, vamos tomar sol Vamos comigo Eu falei Ele falou, não vou, cara Eu vou ficar aqui A gente vai num negócio Bicho, a Japa veio Lebrava, meu Você de frente, assim Ela deu uma catada Nas tetas dele, assim Apertava Vamos comigo Tomar sol Eu falei, cara Que isso, cara E o sangue descendo A hora que ela tirou a mão O sangão descendo, assim Aí, enfim Enfiou as unhas O cara De bermuda Com o sangue Descendo No meio do Beach Parque Eu assim, cara Que isso, cara Você vai ver, Carlinhos Ele sangrando Eu vou lajar Eu, que isso, cara Carlinhos, vai lavar, meu Ele, carajaba Ele fala, Japa é foda Japa é brava Eu lembro do quadro com a Regina Eu achava legal Aquele eu assustei Qual? Tava em Maresias Cês tavam começando a namorar Que ela meteu no meio do teu peito E o mano Que porradão Ela me deu um soco Eu lembro Eu, caralho Eu fiquei meio assustado Eu gostava muito Eu gostava Eu falei, mano A gente chegou e para trás Eu falei, tá tudo bem? Eu fiquei puto com ela Eu falei, calma aí, meu É assim mesmo Relacionamento, pô É, ué Caralho, ela era muito brava ali Eu me lembro disso aí Eu lembro que você ficava bravo As épocas de Playboy Não, me lembro do diretor Quero não falar, cara Eu juro Você lembra? Eu saí de perto Mas eu juro Era tão absurdo Que ele falava para o cara Falava mesmo O que era o Pedrão? É, ó Precisamos fazer uma cena aqui Da Sabrina E vem a câmera aqui Aí ele chegava para o cara Sério, câmera profissional Ao sete montado Falei para o outro também Ele chega assim, ó Zé Bronha Zé Punheta Zé Punheta Zé Punheta não fode Faz com a tua mulher O filhado da puta Caralho, velho Que isso, Carlinho Estava gravando aqui o programa Vai tomar no seu cu Faça com a tua mulher Filha da puta Zé Punheta do caralho Eu falei, calma, Carlinho Calma Isso era bravo e ciumento Para caralho Foi uma época assim Meio tensa Tensa nada Deixa ele contar aí Você tem até hoje o tatu ainda? Não, eu tirei Cobriu, cobriu Cobriu? Tirei Sabrina, quantos anos Você ficou escrito O tatuado Sabrina aqui? Ah, não ficou muito Dez anos, uns dez Eu estava com o seu dia que você fez Eu fiz em 2005 Fiz no final Tirou em 2015 Então eu falei para ele Não faz, Carlinho Você tirou É, por aí Quinze É, ficou um tempo Dez anos, mano Eu falava para ele Não faz, Carlinhos Não faz Ah, vou fazer Carlinhos, não faz, meu Não faz nome Nome é uma bosta Se é teu filho É uma coisa O nome de namorada Foi lá Tem o mozão e fez, né Aí usava o relógio em cima É, eu já fiz aqui para isso Para usar no Mas Carlinhos Foi o maior amor da sua vida, né? Não foi Não foi? Não foi Mentira Claro, porque Me pareceu Não, imagina Eu achei que era também Eu namorei a Esther Eu era apaixonado por ela Gostava muito É, porque rolava uma química Além de estar junto Mesmo longe Você sente aquela química Aquela vontade de estar junto Você não sente vontade De fazer besteira Você quer estar com a pessoa Aí depois Depois eu namorei a Mayla Eu fui apaixonado pela Mayla A Mayla Você gostava muito dela Meio que morei junto com a Mayla também Meio namorou Então, com a Sabrina a mesma coisa A gente começou a se envolver Mas você teve um amor da sua vida? Ou todas você sentiu do mesmo jeito? Todas eu senti igual, Bola Mas e Sabrina que é tatuado, cara? Você tatuou uma uma Não, mas isso não significa nível de amor Você tatuou de louco É, eu posso tatuar qualquer uma Isso era uma prova que eu queria dar Já no final de um relacionamento Que estava já indo para o caralho, entendeu? Então, por exemplo Eu gostei muito da Mayla Gostei muito da Sabrina Gostei muito De uma menina que eu namorei depois da Sabrina Gostei muito da mãe do meu filho Quem era? A Érica, eu acho que você não conheceu A Perninhas Conheceu, né? A Zóia Azul? É Lembro a Perninha Ah não, a do Peugeot fodido Puta, a nega tinha A nega polícia ia direto com ela Ela tinha um carro podre Eu nunca assumi a menina Mas eu gostava Aquela, é verdade Aquela, você era apaixonadaço, cara É, eu era apaixonado Você é sempre com a Gustavo Eu não lembro dessa Porra, é a época que a gente saia só de bar Você era casada Você não sabe da gente Já era cuzão Virei cuzão, né? Você já era casado Não, mas você já estava capaola Não, cuzão no bom sentido Era época que a gente saia pra caralho É, eu estava saindo bastante Já estava capaola, eu acho Já estava capaola e não saía Meu irmão, eu passei o cajado pra você 2006? Eu passei o drink no Culler, porra Eu que dei a dica pra você Aí ele não saia com a gente Ele não conheceu a gente Não, não Não O Squeeze, porra Ah tá, puta Eu comecei nessa Puta dica boa Pro cara ser preso Não, fui eu Eu ia tomar um Squeeze E saia de casa com um Squeeze Eu lembro Era uma garrafa de volta Você batia o carro com o Squeeze Dentro Eu também Porra Mas eu que transferi Porque eu lembro que Mas deixa ele contar dos amores E a gente vai chegar no contato final Desse relacionamento Assim, eu sempre pensei nisso também Pra poder comparar um ao outro Eu nunca entrei num relacionamento Com uma mulher Falando tipo Ah, vou tentar Pra ver se dá certo Não Eu já estava envolvido Eu já estava De cabeça É, eu escolho Me envolvo Me apaixono E vou de cabeça Quero estar junto Quero dormir junto Quero acordar junto Tomar um café Quero estar junto Quero estar vivendo uma vida junto Hoje, por exemplo Se eu for casar hoje Eu sei Como é que é um relacionamento Não, eu estou dando um exemplo Eu sei como é que é um relacionamento a dois Eu sei o que é morar junto Eu sei o que é viver junto Eu sei o que é Você já passou por tudo isso Eu sei o que é o prazer de estar junto No começo E o desprazer de ter que estar junto Não no final Mas durante Porque relacionamento é uma coisa complicada Você conviver com uma pessoa Complicado Então hoje, por exemplo Se eu começar a namorar uma mina Eu vou ter um outro horizonte De mentalidade Tá ligado? De como tratar Na... Na... Digamos Quando... É quando Quando entrar numa fase Crítica Sabe? Quando não tiver mais aquele Só romance Só aquele prazer Você vai... Isso Por isso que eu falei pra você no começo Que o casamento pra mim é sagrado por isso Por exemplo Namorou, não gostou Estou bem, estou falando que é certo Namorou, não gostou Deu crise Beleza Treta Mais fácil Tchau Agora você casou Tem um filho Tem toda aquela testemunha Que envolve religião É bem mais séria Você casa Queira ou não A gente não vê Mas isso é visível Perante aos olhos de Deus A gente está casando perante a Deus E tem ali as testemunhas Então pra mim tem um peso um pouco mais forte Meu lar já teve Eu já tive um lar destruído pela Por isso meu pai não era casado com a minha mãe Só morava junto É muito cômodo você morar junto Manda o ferro e enjoa tchau Sim Falou bem, é muito cômodo É uma verdade Não é, pô Então você tem que assumir as honras E as... Pegar o kit completo Bom e ruim, né? Exato Por isso que tem as promessas lá Na doença Tô 15 anos Na saúde Mas é isso aí É um pacto, né? Exatamente Um pacto É um pacto É uma aliança, cara É uma aliança Um pacto O nome é aliança, né? Sim, sim Então é uma aliança que você faz com a sua mulher E um voto de felicidades eternas aí Mas sabendo que não é só felicidade Que às vezes é pro bem da família Eu tô rindo que eu lembro das merdas Pode continuar Não, é isso Não tive um... É, não Eu acho assim Quando eu falei da Sabrina Porque eu vi um cara ali muito fragilizado Entendeu? Um amigo Quando terminou? Não, porque tem dois bicudos Ah, ficou triste Lógico, cara Não, não Os dois eram bicudos Vocês dois eram Acho que do mesmo signo, né? Cara, estamos... Mas imagina você... Eu lembro de vocês dois muito Imagina você... Um querendo liderar o negócio E dava merda Imagina você na sua empresa Numa empresa É horrível Aí você namora uma menina E ela namora também Os filhos das putas dos seus amigos É pilha pra caralho aqui Pra caralho Na rádio? Os viado também Caralho, você viu o pau do homem bambu? O tempo inteiro Os levitrais O homem bambu, verdade Aí tem uns amigão aqui Que vai lá Porra, você viu o Carlinhos Tá olhando pra samambaia Pô, o Carlinhos tava falando Não sei o que, não sei o que Então esses levitrais maldosos Que já tem em todo lugar Não só em televisão Então isso influencia pra caralho Mas eu e a Sabrina A gente tinha muito respeito Óbvio que a gente discutia Brigava como todo casal Mas lembra que você ficava puto A segunda vez que ela fez cebola Que teve uma puta festa A segunda Nossa, você tava o demônio Na festa Os caras Ela ia com as putas roupas É natural Sim, mas eu falava Carlinhos, tem que aguentar essa porra Seria muito cuzão Chegar aqui e falar Não, isso não existe Eu me dou muito bem com isso Eu me dou bem o caralho Eu também não ia gostar nem um pouco Não é fácil pra ninguém Ah, mas o cara é machista Machista o caralho Eu cuido daquilo que eu acho Que é meu Óbvio que a gente não é pertença Lógico, não é dono Mas a gente tem Você tem que respeitar Cuidado, é Por exemplo Se eu sei onde te machuca Porra, eu não vou ali Porque eu vou machucar a pessoa Se eu sei Você tá ligado Então é esse comprometimento A manuprânica A gente tinha onde machucava É, óbvio Só onde machucava A bola tá triste Então é esse comprometimento A bola tá triste A bola tá triste A bola tá triste Lembra? Nossa Esse aqui, bola Você lembra, né O que mais ficou do lado do bola Nessa época Não sei E não tinha muita gente Foi, foi mesmo Era eu Foi mesmo Você lembra Almoça a nadir Eu falei Direto, é Chora no nadir Duas da tarde Eu fiquei mal demais Falei, puta, meu Esse cara tá mal Ele me contando as histórias Eu falei, meu Vamos sair Vamos dar risada Isso aí passa Isso aí, meu É só uma fase Com isso que você Você aprende, cara Você vai mudar Você vai ser filha da puta Com a sua próxima namorada Não, senhor Você vai ser melhor Do que a outra É que você tá aí Todo Quer fingir de machucado De caracateca Você tá recuperado já Então o cara vai querer fazer O que ele fez De bom pra aquela lá E que ela não soube Valorizar Porque você não pode mudar A sua essência O seu caráter O seu gordinho Por causa de uma mulher Manda a mulher tomar Naquele lugar O que era o mais legal Na Sabrina O que era mais legal O que ficou pra você Assim, a O que ficou na tua cabeça Cara, o que eu gostava Da Sabrina O que ficou pra você O que eu gostava dela Eu me identificava muito Com ela na parte de É Como é que fala Espontaneidade Ela é uma pessoa Muito espontânea Muito Ela não é pessoa De fazer social Fazer média Quando ela faz É dez minutos Você percebe Na semblante dela Que ela tá incomodada Com algum ambiente E tal Então o que eu mais gostei Gostava da Sabrina Era essa parte dela De ser uma pessoa Muito carismática Tava sempre sorrindo Só que eu tinha que ver Ela chorar em casa A noite Mas eu falava Caralho, ela tá sempre sorrindo E tal E a noite ela chegava Muito mais Descarregava os estresses É porque tinha Tinha coisa pra cacete Que loucura Então é legal Ela conseguir ser aquela pessoa Perante as pessoas É profissa De repente Muito profissa É uma pessoa Totalmente sobrecarregada Só com o horário Que ela não era Mas de resto Ela era muito profissa Uma família maravilhosa Acolhedora A mãe dela Você foi muito legal Comigo O pai dela O Carinha A Carina Eles são dez Até a Sueli A irmã Eles são nota mil Entendeu? Então cara Ali foi pra mim Foi um presente de Deus Que tipo Faz parte da minha passagem Nossa Vai passar por aqui Por aqui Por aqui Passei pela Sabrina Ali conheci a família Foi muito legal mesmo Eu lembro Eu lembro Cara Foi muito gostoso Eu saia com ela Quando vocês nem imaginavam Eu já saia antes Eu imagino Fazia massagem Eu imagino Ela é bom demais Sabe umas coisas Que você não faz mais Quando você tá no papel De dominador De pegador Esse papel Você não tem mais Que é o de ficar bobinho De falar com a voz molinha Como o Gordon faz Pegar numa mãozinha No shopping Sabe ter o prazer De estar do lado da pessoa Não porque ser a Sabrina Fiz isso com todas Minhas namoradas Verdade Tem mulher que você não quer Meio que dar a mão Você chama no shopping A mulher que dá a mão Eu acompanhei mais Foi a Sabrina E foi a do Peugeot A Erika A Erika A Erika Eu conhecia assim Eu sabia de tudo Mas eu não convivia Com vocês Você nunca me mostrou No seu rosto Eu conheci tudo Mas eu não convivia Eu vi Não lembro Com a Japa Eu convivi E com a Erika Eu convivi pra caralho Ela deixava o carro Na porta de cá A gente saia Lembra? Parabéns Quando o convidado Se sente em casa Daqui a pouco Ele dá um peido aqui E sai nego vomitando A gente vai ter que ir pro break Que não tem Vamos meter o break Vai meter o break Que não tem Pelo amor de Deus Mas então a Sabrina O que ficou E pra você Foi isso Porque quando O Carlos O Carlinhos Terminou com a Sabrina Cara O primeiro lugar Que ele apareceu Foi lá em casa Foi lá no flat Foi? Foi Que acho que eu te levei Pra balada Foi aquele dia Foi aquele dia Aí eu falei Cara Ele chegou em casa Tão desnorteado E sabe quando você pega Uma pessoa desnorteada Eu falei Cara calma E eu tava numa fase Né? Você tava mais baladeiro Né? Não Eu tava sempre Full baladeiro E conhecia todos os canais Assim O chileno A galera Eu só falei assim Calma que tem um mundo Maravilhoso Ele passou a frente Apresentou o inferno Calma Eu apresentei a porta Ele que te fodeu Eu dei a chave do inferno Pra ele Ele que te fodeu Eu tava bem Só que eu tava machucado Tá triste Não, mas naquela balada Você já mudou Você já falou Porra do caralho Já virou a chave Cara, eu não bebia Tomei duas caipirinha Seis da manhã Eu tava na casa desse Com duas É Pelado Isso é que é a vida É lógico Então Aí eu falei Carlinhos Você vai ficar bem E tal Quebrando as portas Dos fães Quebrando Aí o Carlinhos Ele ficou bem E ficou feliz E Começou ir pra balada Fui apresentando a galera Lembra? As meninas Que virou sua amiga Qual menina? Virou sua amiga Até hoje A Pitty, porra A Pitty, é verdade Te apresentei a Pitty A Dudinha, lembra? Lembro Porra, e virou tua amiga Até hoje, né? Viraram minhas parceiras E eu passei a guarda Eu falei Carlinhos, ó Esse aqui é meu mundo É um pouco infernal Tio Kibe, pecado Lembra dessa porra? É Kibezão, vixe Tio Kibezão, vixe Tio Kibezão, vixe Tio Kibezão, vixe